Rapaz, olha isso, até o Dante do Paraguai rodou mano, meu Deus, apresentando aquele que coisa horrorosa com jogadas espetacularmente ruins, é, cara, o maluco era muito forte, tá mal no cu, não consigo ver o boi dele. Mano, não conseguiu, mas enfim, o cara começou né, parando meu boi, porque ele sabia que eu ia tirar a alma do Hypnus, e eu vou te falar, mano, não tem como não cara, os bonecos do cara era tudo forte, aí ficou até buraco no universo, né. Essa partida aqui, o cara, foi querer abusar do bug, não vai fazer nada, só tirou a alma uma vez e já foi de base, já. Aqui eu não escondi o Chama, exatamente por isso, porque eu sabia que o Chama ia proteger, né. Mas olha isso, eu falei, pô, vai matar o Hypnus mesmo agora, pegou uma bolada na alma, eu bati na alma, eu bati no corpo, nem chegou perto, tá maluco. Aí aqui eu pensei, boa, ah, vai tancar né, tancar nada, tem como não. Eu botei pra dar aquela corinha no cano, né, nesse turno agora eu já pensei, vou gastar 5 de energia, nem a pau. Paz, eu tô pensando seriamente em colocar céu e terra no boi, será que na pisada dele isso ajuda? Tá aí, eu acho que eu vou botar céu e terra no boi. Só não sei se eu vou ter speed que eu preciso, né, mas... Deixa eu fazer isso, vou botar céu e terra no boi só pra... pra ver. Aqui eu escondi o Alone, só que, pô, a Atena tá escondida, tá em alma já. Falei, ah, ninguém vai revelar, porra nenhuma. Cano botou a cara pra fora ali, mas tá bom. Reduziu minha Atena, não era um problema. Aí aqui eu falei, ah, vou matar 2, porque aí eu sei que eu fico escondido. E taca o foda-se, porque eu sei que ele vai abusar do bug mesmo. Aí o cano já ficou naquele rangezinho maroto pra ser executado. Calma a execução. Aqui, eu falei, ah, vou ficar atacando pra eu ganhar mais escudo, né, quando ataca. Só que ele ativou a árvore, cara. Nossa, isso daí na hora que ele ativou a árvore, eu falei, fudeu. Só que eu não sei o que esse cara pensou em ficar full vida com a Atena. Realmente, não entendi qual a lógica desse cara. E como o meu tá com zero de HP, assim que eu troco, eu ativo já a árvore dele. Aí é só dar uma lapada. É, Leishu. Pay to win tem vez, não, rapaz. É, Leishu.